E aí pessoal bora ganhar dinheiro hoje bom hoje eu vou tá falando de mais uma plataforma free mas antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam no canal curtam compartilhem e dê aquela força deixa aí um comentário é uma opinião passa dica de jogos e plataformas aí para a gente tá entrando testando né e apresentando o pessoal eu quero agradecer até o THS né e ele que passou essa plataforma para mim poder testar e analisar e gostou gostando demais da plataforma vamos dizer que isso aqui praticamente essa plataforma é uma rolercoin da vida só que um pouco melhorada com algumas outras funções a mais beleza talvez o vídeo vai ficar um pouco longo mas eu quero tá mostrando para vocês aqui certinho como é que funciona é a plataforma no geral tá bom então assim a gente vai tá falando hoje contractminer tá contractminer é uma plataforma já antiga tá ela não é uma plataforma nova e ela tem aí é um sistema de mineração de várias criptomoedas na verdade tem três criptomoedas principais que ela dá suporte de mineração então assim uma plataforma que eu creio que é muito interessante principalmente para quem quer entrar free então vou deixar o link na descrição para vocês estarem entrando tá é entrem lá dessa forcinha para o canal porque vocês sabem que isso aí é muito importante para a gente aqui tá então assim eu vou tá aqui mostrando é como é que funciona é aqui esse site beleza quando vocês se cadastrar em quando vocês entrarem lá e fizer todo o cadastro a primeira coisa que vocês têm que fazer é adquirir o o hack de vocês né e a mineradora de vocês para poderem estar minerando se cadastrou que seja é o que que você tem que fazer aqui a tela principal tem aqui ó running miners eu tenho então uma mina aqui uma mineradora funcionando beleza então você vai vir onde você vai clicar aqui em cima ó onde tá aqui é shop tá rp shop e quando você clicar em rp shop vai abrir aqui a tela para você comprar as suas mineradoras aí quando abrir aqui quando você começar o que que você vai fazer você vai vir aqui ó em site tá vai clicar aqui site e vai vir em shopping vamos aguardar aqui cliquei aqui em site vem aqui em shopping tá quando você clicar aqui no shopping você vai abrir a tela onde você faz as compras a essa essa vai ser a primeira tela sua tá carregando shopping aqui inventário e aqui vão aparecer todos os itens para você adquirir tá então aqui já vou passar uma cal aqui para vocês primeira coisa nem todos os itens aqui vão estar liberados para vocês vai liberando de acordo com o que você vai o pan do que você vai evoluindo na conta como é que você evolui na conta é clicando nos arquivos ptc dando clenha aqui os clenha os clenha aqui eles aparecem a cada 850 minutos é fazendo overall tasks isso vai liberando que level para você o panda que eu tô level 5 né quando você abrir aqui vai tá liberado essa placa aqui ó essa placa você vai tá minera vai tá liberada você só compra ela vai tá escrito frio aqui ó vai clicar em free free e aí vai comprar sua placa comprou a sua placa você vai vir aqui em rex né hacks e aí vai aparecer esses dois hacks aqui já uma coisa que eu quero falar para vocês que é o seguinte presta bem atenção aqui se você fizer cagada você vai tá dando um murro vai dar dando um sei lá vai tá fazendo uma cagadona muito grande tá vai tá liberado essas duas esses dois hacks aqui ó os dois hacks vão estar liberados para você só que você só pode comprar um mas olha a diferença aqui ó tem um hack com dois espaços e tem um hack com quatro espaços os dois vão estar liberados de forma free o de dois espaços agora custa 750.000 cmc o de quatro é 20.000 cmc só que os dois vão estar free então você vai no no de quatro espaços entendeu que assim pode acontecer da pessoa ir lá na pressa e clicar aqui no de dois escolheu de dois acabou não tem como mais depois disso aqui ó você vai ter que comprar não pegou escolhe o seu hack aqui de quatro espaços comprou o seu hack só lembrando gente é presta bem atenção no que eu tô explicando para vocês depois vão ficar perdido e se não quiser ficar perdido ficar na dúvida volta o vídeo assiste 5 10 20 vezes mas assiste para não ficar na dúvida tá muita gente fica perguntando a mesma coisa que eu já expliquei no vídeo no grupo tem preguiça de assistir o vídeo então presta bem atenção comprou o segundo hack que é o de quatro espaços vai tá frita também e comprou a minerador aqui a primeira você vai vir aqui ó em site novamente e vai vir aqui propriedade pro perto tá eles podem usar o tradutor aí só que é eu achei meio bugado aqui clicou em tradutor vai estar liberado em tradutor não né em propriedades vai ter que essa propriedade free nessa propriedade ela suporta o que até dois hacks tá e 30 unidades seriam as placas então dois hacks até 30 placas então o que acontece ela vai começar de forma free já funcionando ela você vai clicar aqui ó viu inventário tá quando você clicar em aqui ó viu inventário aqui vai tá tudo em branco ó aqui meu tá mostrando que eu tenho o hack aqui né tenho aqui mais três espaços para poder fazer a minha placa que eu tenho é onde 120 mhs que é o hash power dela e ela gasta ela consome 0.14 de energia daqui a pouco falam com relação a essa energia que tá o que que você vai fazer você vai vir aqui no hack vai é ativar ele vai ter opção aqui para você clicar nele e ativar depois que se ativou o hack você vai vir em miners vai clicar em cima da da placa né que você tem e aí vai ter opção para você escolher é em qual a casa que você quer colocar você vai colocar na casa aqui é a única que você tem espaço mesmo clica na casa e ativa e aí automaticamente essa placa já vai aparecer nesse hack fez isso aí tá pronta aqui a primeira parte tá que seria o que ficar pronto a parte de você é iniciar a mineração 120 mhs a placa que você ganha beleza depois que você fez isso daqui você vai voltar aqui na parte inicial aqui onde tá essa casinha é aí quando você entrou nessa casinha vai estar a primeira tela aqui e vai ter essa parte aqui onde ela não vai estar funcionando ainda você vai ter que ativar sua mineradora tá eu vou desconectar aqui só para vocês verem esse aqui é o que mostrando que a conexão tá ativa né tá online aqui eu tô fazendo a mineração aqui ó esse aqui toda vez que vence um bloco vai caindo valores para mim vocês podem ver que eu tenho aqui ó 10 tokens cmc é se clicar aqui você vai ver o que que eu tenho é 32.644 tokens rp esse rp ele serve para quê para você comprar energia para sua mineradora como eu falei você tem que é manter ela sempre com energia aí tá é aí vai ter alguns outros tokens aqui que não são lá muito interessante e todos os tokens principais bitcoin doge litecoin teste tron bnb e aí assim não vai deixar vocês trabalhar minerar em todos esses aqui não tá assim como o roler coin o principal que você focar em fazer o cmc por que o cmc é o token que vai te dar poder para você tá comprando mais placas a quanto mais placas você você tiver maior o poder de mineração como eu falei então você consegue através dos seus ganhos free e comprando outras placas aí então eu vou desconectar aqui eu vou dar um desconecte aqui e pronto tá desconectado quando você for começar vai estar dessa forma aqui ó para você iniciar o connect aqui e começar o trabalho aqui mostra o tipo de token que você vai minerar inicialmente como eu falei então o que é que acontece quando você for começar o ideal o indicado é você trabalhar com cmc mas se você quiser armar outros tokens você vai clicar aqui na setinha e aqui vai mostrar as as criptomoedas que eles aceitam que é o que light coin dogecoin ou dash só as três moedas que são aceitas aí para mineração aí vai de cada um tá gente eu não vou opinar é vocês fazem o que vocês quiser aí na mineração de vocês eu tô fazendo cmc escolhe a moeda e manda conectar mandou conectar aqui ó começou e agora já tá aqui mostrando aqui o resultado das pools que vão fechando e quanto que eu vou ganhando lembra que eu falei para vocês que eu peguei uma placa de 120 mhs né eles podem olhar aqui e vão ver que eu tô com 1370 mhs aí vocês podem falar como assim se você só tem uma placa de 120 mhs eu vou mostrar para vocês uma cal aí bem interessante mas antes olha aqui o negócio aqui é o meu level né para poder passar de level isso aqui é experiência esse power é a energia que eu tenho então o que que acontece é a placa vai ela consumindo energia quanto mais energia consome mais vai baixando aqui e quanto mais abaixo aqui menos poder de mhs eu vou ter eu vou perdendo o meu o meu desempenho tá e aí que acontece é aí que vem o esquema do toque aqui rp quando sua energia está acabando aqui o power tá acabando que você tem que fazer eu tenho que vir aqui ó em shop rp e comprar energia para ela só que como eu falei você não gasta nada do seu bolso porque porque os tokens rp se você fizer as missões certinhas você consegue fazer as compras aqui é de boa então aqui tem os refios aqui ó é esse daqui mesmo é de 10.000 rp 19.000 rp 28.000 rp e assim demora muito para sua placa esgotar energia então assim é muito interessante isso aqui tá demora demais para esgotar são as baterias para você recarregar aqui aqui ó com 6 pu 14 pu 24 40 e assim por diante aqui ó podem ver que eu tenho aqui ó em 32 mil rp tá isso com dois dias só eu já fiz esses 30 e poucos mil então compensa muito aqui você comprar aí a cada 850 minutos você pode dar cliente daqui a pouco eu mostro só vou mostrar um esquema aqui ó você vier aqui na sua carteira my wallet se você vier aqui em city tá clicando aqui na city você vai lá em shop praticamente tudo que vocês forem fazer vocês vão no shopping para poder comprar ou adquirir algumas coisas o jogo ele vai te dar boxes com power apps para que esses power apps para poder acelerar o desempenho aí da mineração igual falei eu tô com 1.370 desses 1.370 só 120 aqui que seria baseado na minha placa tá o resto é tudo bônus de power up que o jogo te dá eu vou mostrar aqui para vocês certinho para vocês entenderem clica em city shopping né como eu falei e aí vai abrir a opção do shopping aqui para vocês lembrando que o shopping ele tem o mercado onde você compra as placas e como eu falei aqui ó tem as placas que você vai comprando aqui 96 token cmc 292 382 de acordo e aqui tem o potencial aqui esse aqui é de 500 mhs a uma anti miner v2 essa aqui uma uma 380 mhs né e assim por diante aqui vai ter o marketplace marketplace onde você compra placas de outros players e eu já vou avisando que compensa muito mais comprar aqui tá essa placa de 382 você for comprar de outro player você vai pagar 324 daqui a pouco eu mostro mas deixa eu mostrar o principal você se cadastrou você vem city você clicou em shopping você vai vir aqui ó em lot boxes clica aqui em lot boxes e aí você tem um bônus que você ganha é por período tá são três boxes aí tem a box diária que você consegue pegar ela todos os dias virar nas 24 horas das bocas tem a box semanal tem a box é mensal tá então essas box é você vai coletando e quanto maior o tempo aqui melhor o bônus que você vai ganhar como você se cadastra né quando você é novo no cadastro usando aí o referral você vai conseguir desbloquear as três logo de cara tá todas as três box desbloqueou as outras box você vai vir aqui inventário lot boxes e aí no lot boxes você vai clicar aqui de novo em lot boxes e vai abrir as três vai ter três box aqui ó esse tô só com a diária né porque as outras eu já abri abre todas as três boxes e aí você vai ganhar os itens e que eu vou abrir essa da lot box aqui vamos abrir e ver o que que vai dar aqui né ó mandei abrir eu ganhei aqui ó 350 mhs tá nessa box aqui ela essa box ela vale por 24 horas só vocês olharem aqui em time mhs você vai ver todos as os os power apps que eu tenho ativos nas boxes podem ver o que que tem um lot box aqui ó que eu abri ela dia 16 do 6 e para de funcionar dia 17 do 6 deve tá para de funcionar agora de 200 mhs tem essa segunda box aqui de 450 mhs que eu abri dia 16 do 6 e ela vai inspirar aqui dia 23 do 6 tem essa box aqui que eu abri de 600 mhs que foi aberto dia 16 do 6 e vai até dia 16 do 7 um mês e tem essa que eu acabei de abrir aqui ó e é de 350 mhs vai do dia 18 do 6 até o dia 19 do 6 então essas boxes são muito importantes você somar tudo aqui dá um poder de mineração muito maior isso daqui gente acelera muito o potencial seu aqui de mineração e aí tem essas duas boxes aqui que eu vou mostrar para vocês como é que vocês ganham eu nunca vou mostrar uma delas tá eu vou abrir aqui para vocês verem como é que funciona mas aqui eu vou mostrar onde vocês vão conseguir elas aqui como eu falei em claim quando você clicar vai ficar verdinho aqui ó quando tá livre para você clamar a cada 850 minutos você consegue tá cliente tá 850 segundos tá na verdade vai abrir essa opção aqui né E aí tem aqui os reward tá se você ganha é rodar aqui o reward abrindo reward aqui ó vocês podem ver que tem o que 5% de chances você pegar uma uma box aqui de bronze né e tem um porcento momento de você pegar uma box silver de prata né isso daqui além disso você ganha também é os rp essas moedas aqui que eu já tinha comentado com vocês que é as que valem é para você comprar energia para suas placas tá então simplesmente você vai completar o capte aqui né clica que não é robô e manda clamar os pontos para ver o que que você vai ganhar isso a cada 850 segundos vou marcar aqui os carros né clamei vamos ver o que que vai dar ela ganhei 420 rp rewards pontos tá então tá completo aqui ela 800 é 900 segundos tá depois de 900 segundos você pode clamar de novo se quiser quantas vezes você quiser ir por dia tendo esse esse cooldown aí você pode clamar e compensa muito eu ganhei aquelas boxes naquele local agora eu vou lá no inventário e vou e vou abrir elas para a gente ver o que que vai dar beleza vou clicar aqui e aí lote box de novo lote boxes né nessa opção aqui e vamos lá olhar o que que eu vou tirar eu tive muita sorte vocês viram que é 1% só de chance de sair essa box aqui não sei o que que é que vai ter nelas eu não nunca abri eu creio que vai ter é o token rp tá que é o mesmo token aqui para comprar energia se tiver bom demais porque como eu falei você tem que manter energia das suas placas você pode ver aqui ó que no clã aqui tá white né para você aguardar porque aqui não tá liberado não deu o cuidado ainda então assim é token rp sempre bom aqui tá vou abrir a box e ver o que que vai dar aqui aqui eu ganhei 750 tokens rp tá é foi que eu imaginei que fosse ter esses tokens rp mesmo e agora eu vou abrir a próxima box open box aqui né ok mais 750 tokens rp aí então essas essas opções de box provavelmente né elas dão sempre tokens e você vai ganhar experiência também aqui ó como eu falei as compras no mercado você consegue fazer só quando você tem um certo nível de experiência e agora eu vou mostrar as outras opções para vocês darem uma olhada então o clã aqui já mostrei o ptc normal igual todo todo site né você vai clicar aqui e vai ter as opções para você é ganhar aí a os itens sites clicando em sites e visitando aí aqui vai aparecer vários sites para você tá acessando você descer aqui ó tem um site que vão estar de vermelho e acontece são sites que você tem que colocar algum valor para você tirar alguma coisa então não é indicado aqui o meu só tá os de vermelho agora porque eu já assisti os que estavam de azul aqui é onde o pessoal mais ganha tokens cmc gente que seria a parte mais legal outra coisa que vocês vão ganhando tokens aí é de acordo com vai ganhar mineradora de acordo com vocês vão crescendo o status de vocês tá então assim é vai começar a liberar é placas grátis aí para vocês de acordo com as testes depois vocês entra nas testes aí que vocês vão ver liberados e vão liberar de acordo com você chegue levés aqui o level 7 para liberar o cp research é a decência aqui a the works média eu tenho aqui um dois liberados né vamos ver se eu tenho mais algum aqui ó 34 tem sites igual esse daqui ó o ip o tv e o lute tv são sites de assistir vídeo cara e você consegue deixar esse site aberto tá rodando vídeo lá o tempo todo e ele vai gerando os tokens cmc para você muita gente tá conseguindo comprar rapidinho as box fazendo isso então você simplesmente vai clicar e vai deixar o negócio rolar lá e você vai ganhando tokens então é uma ótima pedida aí para quem tá precisando é tá precisando para você sacar simplesmente você vai vir aqui em wallet tá my wallet e como eu falei no começo aqui tem as opções de moedas que vocês podem sacar aqui é o que dogecoin litecoin e dash tá aí dessas moedas que você pode sacar vocês podem ver que tem aqui o símbolo zinho verde que é onde você tem opção de sacar vai clicar aqui tipo doge né e aí você vai escolher aqui a select com né é claro que lembre bem que tem que ser a moeda que você colocou para minerar eu não tenho nenhuma dogecoin porque eu tô minerando só cmc no momento litecoin da mesma forma e dash da mesma forma aí vocês escolhem para onde vocês quer mandar se é para falsa de pay e é para corretora entendeu vai de cada um e depender da mineração aí de cada um lembrando que cada moeda que tem sua taxa um por cento aqui de taxa tá vendo um por cento tudo tá um por cento né então aqui todas estão por cento se você quiser depositar valores na plataforma aí vai de você é você pode simplesmente escolher a moeda que você quer a Bitcoin eu quero dogecoin Litecoin seja qual for moeda Tron tá dando problema vocês podem ver aqui ó que eu não tenho todas as vezes que você é tipo eu quero mandar Litecoin para cá você vai ter opção escrita assim ó generate Wallet você vai clicar em generate Wallet ele vai gerar um endereço de carteira para você mandar para cá tipo Litecoin ah eu quero mandar doge e vem aqui generate Wallet e aí você vai enviar para cá aqui ó o endereço aqui tá vendo você copia e cola lá onde você quer mandar e você manda o SDT da mesma forma então assim sempre você vai só gerando aí a Wallet então é dessa forma que que você consegue depositar aqui aí assim vocês podem perguntar será que é seguro depositar valores aqui bom tem gente aí que tá essa plataforma dizem aqui não fala mas dizem que aí no mercado desde 2017 tá e o pessoal tá sacando normalmente eu arriscaria eu coloquei na verdade não chegou aqui ainda que eu saquei isso aqui pela minha falsa de peito tá eu mandei moedas eu mandei Litecoin para lá toca o problema aqui a falsa de pei ela demora um pouco para cair as moedas demora até quatro horas para moeda cair e tem o que uns 40 minutos que eu fiz aí a transferência então não caiu ainda mas assim realmente eu mandei aqui aqui não vai aparecer o histórico deixa eu ver se vai ter algum histórico aqui eu consegui aqui ó o histórico aqui eu mandei aqui ó 0.0 23 Litecoin para lá tá tem alguns minutos aqui no aqui tá cancela porque como eu falei para vocês demora aí em torno de pela falsa de pei em torno de quatro horas quatro a cinco horas para o depósito que você faz cair daí para cá porque porque eu quero ver se eu compro mais uma placa aqui se der ruim eu gastei só dois dólares né então tá de boa a safe e a gente tem que testar de alguma forma plataforma tá mas assim tô curtindo muito a plataforma tá muito bonita ela é tem muito potencial a gente mostra rapidinho os games aqui só tem um jogo aqui tá com em flip que é um joguinho de aposta tá caro coroa vou marcar aqui as imagens do cachorro com óculos né para variar e aí vou mandar verificar aqui para poder reclamar agora vamos ver o que que vai sair né vou ganhar ou perder perdi aqui a perdi 35 moedas se eu ganhar o ganho 95 eu perder 35 então perdi dessa vez mas você vai gerando experiência aqui e você vai ganhar mais que perdeu aqui ó deu opção para dar cliente novo que já passou o tempo né completei o capte eu vou clamar aqui para ver o que que saiu aqui ó 655 pontos né veio aqui é o prêmio diário ó ganhei aqui 3500 rp tá todos os dias eles vão dar isso aqui para você então estão dando diversas formas para você tirar ganho aí tá gente para quem acha que não sempre eles vão estar dando prêmios aqui eu ganhei 3500 rp e ganhei mais 35 pontos de level daqui é muito importante como eu falei com level aí vocês acabam tendo mais chance de comprar placas e aí vocês vão comparando aí vendo a mineração como é que vocês estão fiquem sempre atentos ao power aqui tá e assim aqui nas no site e no mercado você vai ver é os preços você compensa comprar a placa no marketplace ou então direto no shopping aqui já tô com 1720 mhs o vídeo ficou um pouco grande mas eu precisava explicar isso para vocês se vocês quiserem trocar tipo ah eu cansei de minerar cmc eu quero mudar para outro tipo de moeda aí o que que acontece é só você pegar vir aqui desconectar o apul né desconecta ela escolhe a moeda e conecta de novo e pronto dessa forma você começa a fazer a mineração aí tá é quando o valor que eu mandei cair aqui eu vou fazer um vídeo mostrando que caiu e vou comprar uma placa se o valor que eu mandar é for suficiente também tem que ver se é o suficiente para comprar a placa né então muito obrigado a todos tá fiquem com Deus e até a próxima pessoal tchau E aí